Estilo, elegância, tendência e novidades em óculos de sol e receituários. Na ótica exótica, novidades da coleção Prada e Dolce & Gabbana, que veio inspirada na moda sacra. Tendências e muitas novidades na ótica exótica. A nova coleção da Prada para solares e receituários chega com muito charme e personalidade. Já o sagrado coração é o detalhe precioso que torna a única. A nova coleção Dolce & Gabbana. Armações estilosas e hastes adonadas em relevo com coração sagrado e personalizado com o monograma da marca. Uma vasta gama de cores e combinações que também se estendem para os receituários. Acabamos de receber a coleção da Prada, receituário, óculos solares e a Dolce & Gabbana também com uma coleção diferenciada. Agora com a tendência da moda sacra, Domênico Dolce e Stefano Gabbana lançaram uma coleção inspirada na arte barroca. Então você conhece a partir dos óculos de sol, você tem o coração sagrado da família de Jesus na haste e a arte barroca estampada nos estojos. Também a haste do óculos receituário, ele também tem essa arte barroca. Então inspirados na moda sacra, foi lançada essa linda coleção. Então nós convidamos vocês também a se inspirarem e vir até a Ótica Exótica conhecer a nossa coleção. Forma de pagamento? Nós parcelamos no cartão de crédito, temos crediário próprio e também convênio com empresas. Não é só esses lançamentos, a loja está repleta de novidades. A loja está repleta de novidades, em especial esses da coleção, mas também nós temos N modelos, corram pra cá, temos todas as linhas grifes conceituadas, temos as marcas também, temos linhas nacionais. Então tem de tudo um pouquinho, pra todo mundo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho